Alô, Salvador! É o programa Silica Bahia, realização TV News Vídeo. Olá, muito bom dia a todos. Aqui quem fala é Sóstens Macedo, diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, Codesal. Passo agora às seis e meia da manhã para fazer um balanço das chuvas que caem na capital dos baianos nas últimas seis horas. Temos acumulados de mais de 70 milímetros em diversos bairros de nossa cidade, a exemplo de São Caetano, Bonjoá, Liberdade, dentre outros, quais gerarão transtornos para essas localidades. Aproveitamos para informar que a frente fria que chegou na nossa cidade desde ontem na madrugada e que deverá perdurar até a próxima quinta-feira, chama ainda a atenção por conta de possíveis escorregamentos de terra no continuar das chuvas nesse próximo período. Então, dessa forma, solicitamos à nossa população que, em caso de risco, observando sinais de escorregamento de terra, fissuras ou rachadoras nas edificações, que as pessoas não vacilem, liguem para 199 e aguardem a presença de um dos prepostos da Codesal, sejam engenheiros ou arquitetos, para que efetivemos uma vistoria e possamos assim garantir a segurança de todos. Um bom dia a todos e que Deus nos abençoe. TV Lisvideu, filmagens em geral, a qualidade faz a diferença.